Música Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parede Quando eu não peguei Minha boca começa a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro sussupou Dois minutos Sabe a cara de ser da mão Eu fiquei com a risada Pedi pra ser da direção Xingu, me lantar Sabe a cara de ser da mão Eu fiquei com a risada Pedi pra fazer abração Xingu, me lantar Dá uma sentada de graça Dá uma pincada de graça Dá uma mamada de graça Se tiver muito interessada Por favor, não compra nada Dá uma sentada Que passa Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parede Quando eu não peguei Minha boca começa a secar Minha boca começa a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro sussupou Dois minutos Sabe a cara de ser da mão Eu fiquei com a risada Pedi pra ser da direção Xingu, me lantar Sabe a cara de ser da mão Eu fiquei com a risada Veio ela me cumprimentar Pedi pra ser da mão Xingu, me lantar Dá uma sentada de graça Dá uma pincada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito interessada Por favor, não compra nada Dá uma sentada O que passa Dá uma sentada De graça Dá uma pincada De graça Dá uma mamada De graça Safada Se tiver muito interessada Por favor, não compra nada Dá uma sentada O que passa Dá uma sentada De graça Dá uma pincada De graça Dá uma mamada De graça Safada Se tiver muito interessada Por favor, não compra nada Dá uma sentada O que passa O Brasil explodiu